Beleza, sim, viu, Marcelo? Inclusive pelo pessoal do CPF aqui de Aparecida de Goiânia, onde eu já estou, a equipe tá aqui. Quem vai conversar comigo é o Tenente Teixeira. Tenente, vamos contar pro pessoal de casa como é que vocês conseguiram chegar até esses dois homens. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Sim, com uma abordagem da CPF pelo setor Pedro Ludovico, em Goiânia, onde um indivíduo em uma caminhonete... Só um minutinho, Tenente. Acho que tivemos um probleminha com o microfone do Tenente. Isso que tá sem áudio. Vamos corrigir esse probleminha aqui, Marcelo? Daqui a pouquinho, se você quiser me chamar, eu te garanto. Agora deu. Vamos ver, pode contar, Tenente. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Uma abordagem da CPF pelo setor Pedro Ludovico, em Goiânia, um indivíduo em uma caminhonete Hilux, estava com 3 quilos de entorpecente, uma substância conhecida como super maconha. Esse indivíduo, ao ser abordado, informou que no setor Bueno, em um apartamento, ele estava de posse de uma mala com cerca de 20 quilos de droga. Chegando no local, constatamos a veracidade da informação. Foram apreendidos 20 quilos da droga e ele informou que o proprietário da droga, o traficante, morava em Aparecida também, em um apartamento, e que lá havia mais drogas. Deslocamos até o local e lá foi encontrado mais cerca de 1 quilo de droga e 10 mil reais em dinheiro. Agora, esses dois não são aqui de Goiânia, nem de Aparecida de Goiânia, são de fora e trouxeram essa droga de lá também. Justamente. O primeiro indivíduo abordado, que estava na caminhonete, é oriundo de Manaus. O segundo indivíduo, que estava no apartamento em Aparecida de Goiânia, também é dessa cidade. Eles estão em Goiânia há cerca de um ano e trazem esse entorpecente de Manaus para cá. Existe uma explicação para isso? Aqui se encontra droga, infelizmente, a gente sabe disso também, em cidades mais próximas também. Claro que o trabalho da polícia é muito efetivo nesse sentido, mas por que de Manaus para cá há uma razão para isso? Esses indivíduos informaram que eles trazem um produto de uma qualidade diferente. Esse produto lá vem com uma qualidade superior, tanto é que eles traficam, segundo eles, numa zona nobre da capital. Então, esse produto deles, segundo eles, tem um diferencial. Por isso que eles trazem para cá, para a Goiânia. Agora perderam tudo, prejuízo de quase 400 mil reais. Os dois já tinham passagens pela polícia? O primeiro abordado, não. O segundo, que estava no apartamento. Ele tem 22 anos e tem anotações na cidade de Manaus, no estado de Amazonas, por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Obrigada, tenente, pelas informações. Marcelo, a gente só reforça aqui o tenente acabou de dizer. Um deles, 22 anos, uma ficha extensa e criminal, uma ficha criminal extensa. Infelizmente, a gente vê isso. Pessoas muito novas, envolvidas com o tráfico de drogas e acabam sendo presas. O que a gente torce é para que agora fiquem presos. Porque se já tinha ficha criminal, porque já foi preso uma, foi solto. Duas, foi solto. A gente espera que fique preso realmente.